Fala pessoal, tudo beleza? Adiós com mais um vídeo pra vocês, no vídeo de hoje Quero falar um pouquinho com você, com o seu coração Vim aqui perguntar, saber como você está Como que tem andado a sua vida, como que está o seu coração neste momento O que você tem passado, o que tem afringido você Muitas das vezes enfrentamos diversas situações em nossas vidas Que pensamos em desistir, pensamos em parar Desistimos até mesmo de viver Só que nós nos esquecemos que quem está por trás de tudo isso é Deus Que quem está no controle de toda situação é Deus Muitas das vezes nós queremos seguir, traçar certos caminhos Que são certos para os nossos olhos, que são certos para o nosso coração Mas aos olhos de Deus, esse caminho vai te levar à perdição Esse caminho vai te levar à morte Não só a morte carnal, mas como a morte espiritual, que é muito pior E existe uma passagem que fala que O ver de Deus, a maneira que Deus vê É diferente da maneira que nós vemos A maneira que Deus pensa É diferente da maneira que nós pensamos Então muitas das vezes nós queremos colocar os burros na frente da carroça E não aceitar aquilo que Deus tem Nós podemos dizer Eu acredito em Deus O diabo também acredita muito em Deus Então você dizer que você acredita em Deus não significa nada Se você realmente não busca ter uma vida De acordo com aquilo que Deus quer para você Deixar o orgulho de lado Deixar o ego de lado E aprender a confiar mais em Deus Quando você coloca os seus caminhos Você coloca a tua vida nas mãos de Deus Deus começa a tomar o controle E tirar muitas coisas Tirar pessoas Tirar situações Vontades que você tem Você começa a não ter mais Pessoas que você muitas vezes tinha em sua vida Você já não quer mais ver Porque Deus começa a colocar na sua vida Uma visão Uma ideologia totalmente diferente De como as pessoas são E de como as pessoas devem ser Entendeu? Uma pessoa que não te leva para o caminho de Cristo Uma pessoa que não te motiva A acreditar mais em Deus Uma pessoa que não te motiva A conquistar algo Ir além Porque Deus vai permitir Esses tipos de pessoas na sua vida As pessoas sofrem Porque querem Todo mundo tem o livre-arbítrio De escolha A liberdade de escolha Então Deus Ele não vai interferir na tua vida Se você não dar liberdade Para Ele entrar na sua vida E fazer a diferença Não adianta você se lamentar Dizer Eu confio em Deus Eu tenho fé em Deus Mas você não toma nenhuma atitude Para que essa fé Entre em ação E para que Deus possa entrar Com providências Na sua causa Na sua situação Não adianta nada você dizer Eu amo a Deus Eu creio em Deus Mas muitas vezes Você comete adultério Você não respeita o teu esposo Você não respeita a tua esposa Você trai o seu namorado Você trai a sua namorada E vive como se nada Tivesse acontecido Um dia após o outro Uma coisa eu tenho Para dizer para você Tudo aqui nessa vida Existe um preço a ser pago Então tudo que você está fazendo Você vai pagar um preço por isso Então você pense bem Nas atitudes que você tem Valorize a pessoa Que você tem na tua vida Que realmente está do seu lado Nos momentos difíceis Da sua vida Existem muitas pessoas Que trocam uma história Por uma aventura Trocam uma pessoa Que esteve em todos os momentos Construiu algo em sua vida Para conviver Para passar momentos Com uma pessoa aventureira E depois bate a cara Se arrepende Quer voltar atrás dos erros E aí já é tarde demais Então eu quero que você entenda isso Muitas das vezes A situação que nós estamos vivendo Em nossa vida São resultados São consequências Daquilo que nós estamos fazendo Daquilo que nós plantamos Atitudes que nós tivemos Então para você ter uma vida Próspera Uma vida agradável Primeiramente comece a mudar As suas atitudes Comece a mudar A sua maneira de pensar A sua maneira de agir E chega de orgulho Chega de ser pessimista De só ficar falando Eu acredito E tome uma atitude Verdadeira E mude os seus caminhos Com Deus Fala Senhor Eu preciso de você Na minha vida Eu não sou nada sem ti Entra com a tua providência Muda o meu caráter Muda as minhas atitudes Não ligue para acusações Das pessoas Meu caro Minha cara Muitas pessoas Que estão na tua vida Estão só para acusar você E ver a tua derrota Certas atitudes Que você tem No seu casamento No seu relacionamento Com as pessoas Que você convive Quando você for Lançar uma palavra Ter uma certa atitude Pensa como Deus Agiria Em relação a isso Você é casado Vai brigar com a sua esposa Com o seu esposo Pensa como Deus faria isso Deus iria brigar Deus iria xingar Como Deus iria agir Nessa situação Então comece a ter Uma visão de Cristo Um ouvir de Cristo Um falar de Cristo Na tua vida Que com certeza As coisas vão acontecer Para você E com certeza Muitas coisas boas Vão mudar a tua vida Para melhor E coisas ruins Vão se tornar boas E você vai ver a diferença Aprenda a diferenciar Essas coisas Isso é bom para mim? Não Tiro fora Isso é bom para mim? É Vou melhorar Essa pessoa que está na minha vida Está me ajudando? Está atrasando o meu lado? Eu vou tirar fora Não ligue As pessoas Não são felizes Por ligar muito Pela opinião alheia Ficar ligando Pela opinião Das pessoas E isso com certeza Não vai te trazer felicidade Se você tem a sua casa Seus filhos A sua responsabilidade É com a sua esposa Com o seu esposo Com seus filhos Pare de ficar pensando Nas pessoas de fora Que não fazem nada Muitas vezes por você Só criticam Existem pessoas que realmente ajudam Valorize elas Mas pare de ficar olhando para os outros Querer ser o que o outro é Querer ter o que o outro tem Ficar comparando a sua vida Com a vida dos outros Agradeça a Deus pela tua vida Pela tua saúde Pela tua casa Pelo pouco que você tem Que do pouco se faz muito Então aprenda a agradecer a Deus Pelo que você tem Porque senão você vai clamar Você vai pedir misericórdia Por aquilo que você tinha Você entendeu? Então que essa mensagem Seja de reflexão para você A vida não é fácil para ninguém Todos passamos dificuldades Você pensa que pessoas ricas Com situações financeiras boas Não passam dificuldade Você pensa que tudo na vida Se resolve com dinheiro Não Existem coisas que você Só vai conseguir Solucionar na sua vida Se você tiver uma vida Em dia Com Deus Aí você vai conseguir Entender o sentido da vida Saber ter sabedoria Deus me dá sabedoria Para me lidar com essa situação Aquilo aconteceu Já está feito Eu brigar Eu xingar Eu quebrar Eu ser uma pessoa ruim Não vai resolver Eu tenho que colocar a minha cabeça no lugar Pensar em como resolver Esta situação Assim dessa forma Eu vou ter uma solução Senhor Está acontecendo isso 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 na minha vida Deus Eu estou passando por isso Por essa situação E eu preciso de uma direção E eu preciso de uma direção Meu Deus Me guia Me dá sabedoria Em como resolver isso Me ajuda a ser uma pessoa sábia Uma pessoa diferente Que tem um pensamento diferente Para mim conseguir lidar com essa situação Eu digo isso na sua vida sentimental Na sua vida familiar Na sua vida profissional Nos seus relacionamentos pessoais Em todas as questões Em todas as questões da sua vida Fala com Deus Busque a direção de Deus Para a tua vida Que com certeza Você vai ter a melhor resposta E a melhor solução Deus tem os meios Dele De falar com cada um De maneira diferente De forma Diferente Como ele quer Da maneira que ele quer Então apenas Tenha fé Realmente Tenha fé em Deus E comece a buscar Verdadeiramente Os caminhos do Senhor Para a tua vida Que com certeza Deus ele vai responder você Beleza? Sentindo o coração De fazer esse vídeo Para vocês aí Tenho certeza que Alguém estava precisando Ouvir essa mensagem E eu Primeiramente Com todas as experiências De vida que eu tive Eu posso dizer para você Que Deus é bom E as coisas acontecem Na hora certa Conforme ele quer Conforme ele tem preparado Para cada um de nós Certo? Deus abençoe Grandemente a tua vida Que você venha Ter muita saúde E que as consequências Boas da sua vida Venham ser referentes Ao que você planta As atitudes que você tem Fechou? A gente se encontra No próximo vídeo Deus abençoe Eu fui Tchau, tchau